Vou falar uma parada pra você que é a seguinte, o Corinthians é um time manjado, porque você não precisa estudar muito pra saber como o Corinthians vai jogar. A carência no elenco, a carência no time, peças, tudo isso é bem verdade. Agora, o Corinthians, eu vou falar um negócio aqui pra vocês, o Corinthians é manjado, só que o Atlético Parnense hoje é um time frouxo. O Atlético é um time frouxo, é um time, pra falar o português claro pra quem tá assistindo, é um time pipoqueiro. Pipoqueiro, pode rotular, time pipoqueiro, porque pipocou contra o Flamengo, pipocou contra o Botafogo. Tava ganhando o jogo de 1x0. De novo, vencia por 1x0, toma o empate, nos acréscimos. Contra o Botafogo, a mesma coisa, jogando bem, toma o gol, nos acréscimos. Mas é pipoqueiro no sentido tático, é pipoqueiro dos jogadores individuais, ou não sabe se posicionar? Não tem o entendimento do jogo, o momento, você tem que ser, pô, a gente tá aqui com um campeão no mundo. Chega uma hora que você tem que chegar, principalmente os caras mais experientes, como a gente tem, por exemplo, o Fernandinho. A gente tem quem? A gente, nós, furacão, né, garotinho, nós furacão, você tem os caras, você tem que organizar esse time, chegar, rapaziada. Baixa a bola, calma um pouco, respira, cai no chão, candora. Mas de 6 pontos, ganha só 2 e ganha no jogo. Pô, mas assim, é isso. O que mais me incomoda é um time que parece que não tem essa consciência. Sabe quem tem isso? Quem? Só o Palmeiras, irmão. O Palmeiras tem. O Palmeiras tem de sobra. No Brasil, só o Palmeiras pra mim. Ô, craque, mas tem uma outra questão. Na Copa Sul-Americana, a Copa Sul-Americana, o Atlético, ele tava com a faca e o queijo na mão pra conseguir a melhor campanha geral. Aí perde dois jogos seguidos em casa por Esportivo Ameliano. É verdade. Se você juntar nós aqui, alguns 4, 5 telespectadores, a gente empata com os caras. Não, o Samuel Amalente, se ele ande, ele joga também. Todo mundo joga aqui, é ganho dos caras. Eu não gosto de ficar rotulando, mas não tem como. Três jogos consecutivos. Você tá bom empate, dois acrestos com estágio lotado. É o semblante de um time que não vai ganhar nada no ano mais importante da sua história, que é o Centenário. Uma vergonha. Vamos lá, eu, Corinthians, o que você pensa em relação ao gol do Kaká, em relação ao Antônio Oliveira, qual que é a visão sua, João Paulo Capelanes, que amanhã estará no jogo aberto e depois tem os donos da bola. O ladinho tem os donos da bola. É isso mesmo. Ô, craque, queria falar... Você vai deitar amanhã no João... Vou nada, amanhã eu vou ser amassado, porque eu tô com o sentimento de derrota, mas foi 4-1 pro Vasco. Mas quem foi amassado foi o Juveno. É, tudo bem, eles vão tomar uma massa, mas aí eu vou tomar buzinado amanhã, porque pra mim esse empate é o famoso sabor de derrota. Não pode em casa tomar o gol nos acréscimos de novo. Terceiro jogo seguido, né? Pois é, terceiro jogo seguido. Mas o que o craque Neto falou em relação ao Kaká, o Kaká só não ficou no Atlético Paralense na temporada passada, porque o Atlético não quis gastar mais de 15 milhões de reais na contratação desse cara. Eu acho que ele é um jogador firme. Você tem o Férix Torres, você tem o Gustavo Henrique, o jogador quando chegou, todo mundo elogiou. Principalmente pelo que ele fez no Flamengo, mas ele não conseguiu corresponder. O que eu acho só em relação ao Corinthians é o seguinte, é um time manjado que de duas uma. Ou o Augusto Melo, pra ontem, começa a cumprir aquilo que ele promete pra torcida, e ele falou que ia trazer quatro reforços pra chegar e vestir a camisa. Ou o Corinthians vai jogar a Série B no ano que vem. Vamos lá.